E aí, família? Tudo verde com vocês, cara? Eita, até deixei o quadro torto aqui pra porra, velho. O que é que eu falei? Jamais subestime o poder do gigante. Foi ou não foi? Eu não falei ou não falei isso durante o vídeo hoje mais cedo? Eu não falei pra vocês, gente, a gente sofre, a gente fica bravo, a gente se revolta, mas a gente vai mandar energia positiva pro Palmeiras, a gente vai torcer de alma e coração. E não subestime o Palmeiras, hein? Eram, eram 14 jogos sem perder, desculpa, sem perder fora de casa. Agora são 15, são 15 e a gente tá no final, cara! Cara, eu não tô acreditando, gente, pelo amor de Deus! Pelo amor de Deus! Eu falei pra você, rival! Falei, pode acontecer merda? Pode! Pode dar ruim pro Palmeiras? Pode! O Atlético é favorito, não era favorito? Mas eu falei, gente, se o Palmeiras vencer, vocês me aguentem! E aí, tem rival aqui pra dar a cara hoje? E aí, corintiano, tava de boa assistindo no sofá? E o São Paulino? Também? Tava prestigiando o seu sofazinho aí? Tava tranquilo aí, amigão? Hã? Hã? Tava de boa? Tava secando o Palmeiras? Você vai ter que dormir aí quase meia-noite, levantar amanhã cedo, não adianta você ficar secando o Palmeiras não, né? Chupa! A respeito, essa camisa tem tradição, cara! Ai, Cássia, a gente vai vencer a final? Eu não sei, eu sei que a gente tá nela! Eu sei que a gente tá na final! E você, rival, vai ficar torcendo só assistindo pela televisão! Secando no máximo! A gente tá na final! A gente tá na final, cara! Puta que pariu, mano! Pelo amor de Deus! Gente, eu não sei como eu comemorei o gol! Como eu comemorei o gol! Olha, eu falei durante a live que se o Palmeiras fosse campeão da Libertadores, o Galiote merecia uma estátua lá, né? Porque o cara tem sorte, velho! O cara tem sorte! Mas eu acho que quem merece mesmo uma estátua é o Abel, cara! O cara colocou... Ele... Mano do céu, gente! Ele fez substituição e colocou o cara que fez o cruzamento do gol! Isso é inacreditável! Ele colocou na final aqui o cara que fez o gol do Palmeiras na final aqui, ó! Breno Lopes! Mano do céu, gente! Abel! É Abel Ferreira, cara! É Abel! Abel! Quem está me vendo comemorando desse jeito nem parece que a Cássia estava puta aqui contra o... Contra o Flamengo, contra o Atlético, contra o Corinthians, gente! Deixa o like nesse vídeo! Palmeiras, você está me assistindo, cara? Deixa o like nesse vídeo! Se inscreva no canal, ative o sino de notificação! O react ficou muito top, cara! Eu sofri demais! Mas eu estava acreditando! Eu estava acreditando! Eu não falei pra ninguém, mas no fundo do coração eu sabia que ia ser um a um! Eu sabia! No fundo do meu coração eu estava com esse placar, mas dessa vez eu não quis falar! Porque toda vez que eu falo, dá ruim! Toda vez que eu comento, eu abro minha boca, comento, dá ruim! Então dentro do meu coração eu já sabia do resultado, cara! Um a um! Meu Deus, nós estamos na final! Mais uma final, cara! Eu estou sem acreditar! Eu estou sem acreditar, gente! Amor de Jesus Cristo! Vamos lá! Pra quem assistiu o react ao vivo, viu que no primeiro tempo eu elogiei muito o time do Palmeiras e eu falei que o Palmeiras... Gente, a câmera está torta aqui! Agora que eu percebi! Vocês vão me desculpar, porque o negócio é o seguinte, eu estou de mudança! Como eu falei pra vocês, um sabadão eu vou mudar de casa! Então eu estou gravando aqui do jeito que dá! Importante é a opinião aqui, né não? Então, ignorem o resto, tá? O primeiro tempo do Palmeiras foi muito bom, gente! O Palmeiras fez um primeiro tempo consciente, eficiente, eficiente assim, chutou, não chutou tanto ao gol, mas teve o controle da partida, né? Eu achei no primeiro tempo que o Atlético bateu muito no Palmeiras, bateu demais mesmo! Pelo menos um ali era pra ter sido expulso no primeiro tempo, eles estavam quebrando mesmo, jogador do Palmeiras, e o Palmeiras, mesmo com tudo isso, teve paciência, foi consciente, e não se deixou levar pela emoção do jogo, né? Conseguiu controlar a partida! Eu fazia tempo que eu não elogiava o primeiro tempo do Palmeiras, inclusive falei pra vocês no intervalo, no react, falei, gente, não sei qual foi a última vez que o Palmeiras fez uma partidaça dessa, de um primeiro tempo bom, no qual o Palmeiras teve o controle, teve o Rony saindo sozinho aí, ali um minutinho, quase fez um gol, só que ele estava impedido, mas beleza, ele teve uma boa oportunidade. O Piqueires também quase fez um gol, o Palmeiras teve boas oportunidades, se eu não me engano a oportunidade boa do Atlético foi no finalzinho do primeiro tempo, quando o Everton fez uma puta de uma defesaça, né? Na verdade teve umas duas vezes no primeiro tempo que eu torci muito pelo Everton, né? Porque era o que dava pra fazer, e foi o Luan também querendo entregar a paçoca, reclamei demais do Luan aqui no primeiro tempo, gente, tô suando, suando, tá um calor daquele jeito aqui, ainda mais do jeito que eu pulei nesse react. Cara, se você não assistiu esse react, tem que assistir porque ficou imperdível. Então assim, comparado, por que que eu elogiei o primeiro tempo do Palmeiras? Porque comparado aos outros primeiros tempos, aos últimos primeiros tempos, aos últimos primeiros tempos, aos últimos jogos do Palmeiras, o Palmeiras fez um primeiro tempo agradável, né? Segurou o Atlético e foi ofensivo. Faltava aquele último passe, né? Faltava o algo a mais. O que que eu falei no vídeo mais cedo? Gente, o negócio é o seguinte. A gente sabe que tem... Que o Palmeiras tem jogadores que se quiserem podem mais. Gente, eu vivo repetindo isso sempre pra vocês. O Palmeiras hoje vence se entender que... Que tem que ter aquele algo a mais. E eles entenderam que tinha que ter o algo a mais. Que tinha que marcar. Que tinha que dar a vida. Que tinha que lutar. Que quando não dava na técnica, você ia na raça. Lembra? Desde o jogo passado eu falei, gente, pode acontecer... Pode acontecer que o Hulk não consiga fazer nem um gol no Palmeiras. Mas o Rony seja efetivo. O fulano seja efetivo. O ciclano seja efetivo. Eu falei isso pra vocês. É 11 contra 11. São homens contra homens. E o Palmeiras merece as minhas palmas hoje aqui, ó. Parabéns, Palmeiras. Você controlou a partida. Você segurou o Atlético. E você fez o gol do empate. E quando eu falo do gol do empate... Porque a gente foi pro segundo tempo... Do empate, não. Primeiro gol, né? Do Atlético. Quando a gente foi pro segundo tempo, gente... O Palmeiras entrou em campo. Eu falei, misericórdia. Pai do céu. Porque, assim, a gente reclama muito que, às vezes, o Palmeiras joga só um tempo, né? E o outro, nada. Aí, o Palmeiras voltou sem mudanças, inclusive. O Everton já tinha feito uma defesaça ali. Né? Com o Hulk cara a cara. E aí saiu o gol do Atlético de cabeça. A gente ficou decepcionado. Tristes. Inclusive, eu nem consegui reagir no gol do Atlético. Mas, no fundo, eu sabia que o Palmeiras ia empatar. Eu fiquei quietinha. Normalmente, eu xingo. Eu dou soco nas coisas. Eu saio chutando tudo. Eu fiquei quietinha, gente. Pra quem assistiu o react e viu. Eu fiquei quietinha. No fundo, eu sabia que o Palmeiras ia empatar. Né? Eles tiveram outra chance logo em seguida de matar o jogo. Mas não foram eficientes. Não conseguiram matar o jogo. O Rony teve uma grande oportunidade ali, cara a cara também. E aí... É... Eu reclamei. Eu reclamei. Eu sei que você é do outro lado da tela também. Quando o Verão entrou. Para, torcedor. Para. Que você que tava assistindo não reclamou dessa substituição. Mas, Abel. Você merece um busto, cara. A gente reclama que você merece errado. Mas parece que tem uma coisa dentro de você que sente. O cara que vai entrar e fazer o algo a mais. Que foi o que eu falei. O algo a mais. Que foi o Breno na final da Libertadores. E agora foi o Verão. Que não vinha jogando nada. Nada. Que a gente reclamou em todas as partidas que ele entrou. Mas ele entrou hoje, gente. Deu passe pro Dudu fazer o gol. Cara, pelo amor de Deus. Eu não tô acreditando ainda, gente. Meia-noite eu gravando um pós-joguinho pra vocês. Vocês ainda devem estar doidos. Mas, foda-se. Gente do céu, eu não tô acreditando que o Dudu fez aquele gol, gente. Pelo amor de Deus. E detalhes. Detalhes importantes. Marcos Rocha e Felipe Melo jogaram muito. Jogaram demais. Palma pra vocês. Vocês jogaram demais. Marcos Rocha, eu já peguei muito no seu pé. Já falei muito de você. Mas você merece hoje os meus elogios. E Felipe Melo, você também, cara. Você foi o cabeça ali do grupo. Parabéns pelo jogo que você fez. Pela forma como você ajudou o Palmeiras. Você foi consciente. Não entrou na pilha do Atlético. Parabéns, Felipe Melo. Gente, eu tô rouca. Muito rouca. E aí teve umas outras substituições. Saiu o menino também. Desculpa. Entrou o menino. Saiu o Marcos Rocha. Que também sentiu. Pediu pra ser substituído. Entrou o Zé Rafael. Entrou o Wesley. Saiu o Veiga. E saiu o Dudu. Palmas. A todo mundo que entendeu o que é jogar uma semifinal. O que é jogar uma Libertadores. E vamos em busca, gente. De mais uma Libertadores. Cara, eu não tô acreditando que a gente tá na final. Gente, o torcedor do Palmeiras. Nossa, semana foi muito tensa. Principalmente depois do jogo contra o Corinthians. A gente não via nenhuma esperança. A gente não via. O torcedor do Palmeiras tava louco. Pedindo a cabeça do Rabel. E desesperado. E pelo amor de Jesus Cristo. E não aguentava mais. E falava que o Palmeiras não ia passar do Atlético. Que eu falei pra vocês. Gente, a gente corneta. A gente critica. Porque a gente analisa jogo a jogo. Mas vamos acreditar. Porque senão é a gente. Aê! Ô imprensa. Eu acho que amanhã vocês terão que mudar a manchete de vocês. Porque o Atlético era favorito. Prefiro. Seja quem for. Não sei quem vai ser o finalista. Acredito eu que seja o Flamengo. Mas que coloquem o finalista como... O outro finalista como... O grande... O grande clube a buscar esse título. Que coloquem como favorito. E desmereçam o Palmeiras. Eu acho que o elenco do Palmeiras funciona dessa forma. Né? Família. É isso, cara. Eu quis fazer uma análise do jogo. Eu tô muito emocionada. A hora que... Sendo sincera pra vocês. Estou aqui no dia a dia. Então a gente tem esse relacionamento legal. Né? Eu posso ser muito sincera com vocês. Quando o Atlético fez o gol... É... E meus olhos me encheram de lágrimas. Mas no fundo eu confiava. Eu sabia que o Palmeiras iria empatar. Eu sabia que a gente sairia com essa vitória. Com essa vitória. A gente passaria, né? Não foi vitória, foi empate. Mas foi... Pra mim foi uma vitória com a forma que o Palmeiras conseguiu anular completamente o Atlético. Parabéns, elenco do Palmeiras. É isso que a gente espera de vocês. É o mínimo que a gente espera. Porque a gente sabe que se vocês quiserem, vocês podem. E a gente tava junto com vocês aqui. Torcendo de casa. A gente tava apoiando. Mandando energia positiva. Então obrigada por ter entendido que vocês precisavam ir pra final. E agora vamos buscar mais essa taça. Vamos, Palmeiras. Vamos ser trida libertadores. Palmeiras, você merece, cara. E a torcida merece muito mais que tá junto com você. E Abel, parabéns, Abel. Por ter colocado um cara que a gente criticou demais. Mas você é um cara, mano. Eu vou falar o quê? Eu vou falar o quê aqui, gente? Eu tô surtando, suando. Tamo junto, família. Um beijo, um abraço. Até mais. Rival. Chupa. Eu falei que vocês iam ter que me aguentar. Não falei? Tem rival aqui? Comenta aqui embaixo. Quero ver. Quero ver, amigão. Vocês estavam assistindo o react? Eu vi que quando o Atlético fez um gol, o nosso react subiu assim. Apareceu tanta gente no react ao vivo, né? E depois que o Palmeiras fez o gol, eu vi que caiu. O pessoal sumiu da live. Vocês estão aqui? Porque eu tô aqui. Eu falei pra vocês. Vou estar na vitória e na derrota. Eu estou aqui na vitória. Chora. Vai assistir do sofá. Respeita. Aqui é Palmeiras. Tamo junto, família. Até mais. Avante palestra. Uhul. Chupa.